Olha a Revista Feras aí, gente! Essa sabe tudo de mais 100%. Olá, Mãe do Samba, eu sou a Mari Camilo, tenho 19 anos e sou estudante. E sou aqui hoje para concorrer o concurso da Rainha da Revista Feras, onde venho representando a minha comunidade, onde fui nascida e criada na Escola de Samba Brinco da Marquinha. Apesar da minha pouca idade, tenho uma extensa bagagem pelo carnaval e estou aqui para realizar mais esse sonho.